Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. De que momento você entendeu isso? Qual é a coisa que, em geral, todo mundo tem essa dificuldade de ser você mesmo? Nós somos, primeiro que nós somos estimulados desde pequeno, né? Nosso ego é construído a partir do momento que a gente sai do útero da nossa mãe. O nosso ego, para quem ainda não sabe o que é ego, é uma imagem construída sobre nós partindo do princípio da ótica de uma terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa que constrói o nosso ego é a nossa mãe. E esse ego é construído quando nós estamos ainda dentro do útero. Como nós recebemos a energia da receptividade ou da negação daquele feto, né? Então nosso ego começa a ser construído. Nesse ponto, a gente sai de dentro da nossa mãe e a forma como ela nos trata vai nos dando uma ideia de quem nós somos. Se a minha mãe me deu amor, eu começo a pensar, bom, eu sou merecedor disso, de amor. Eu sou uma pessoa boa. Se a minha mãe me rejeita, meu pai me rejeita, eu vou achar que eu não sou uma pessoa boa o suficiente. Aí tu vai ser um adulto inseguro, um adulto que vai ter dificuldades em se expressar. Tu não vai ter autoconfiança o suficiente pra você construir alguma coisa. Então o ego é uma imagem construída de quem nós somos com base na ótica de outras pessoas, com base na forma como outras pessoas nos tratam. E quando eu via a maneira como as pessoas me tratavam, eu comecei a questionar por que elas me tratavam daquela forma. Isso primeiramente as pessoas dentro da minha casa. E eu comecei a questionar e observar o porquê, o porquê, o porquê, o porquê que eu tenho que seguir esse caminho. E aí entra a questão da filosofia, né? A filosofia nada mais é do que você olhar pra uma circunstância, uma pessoa, um sistema e você pensar por que funciona dessa forma? Por que eu tenho que seguir isso? E muitas pessoas hoje, jovens, essa geração, até a geração mais antiga, a geração mais antiga ela só aceitava e executava. Essa geração mais atual, ela questiona, mas ela não se vê com força suficiente pra transpor e ser quem ela realmente é. Ou fazer o que ela realmente veio fazer aqui. Porque há muita confusão, porque há muito estímulo e há muitas opções e há um adestramento de que nós temos que primeiramente construir. Primeira coisa, você tem que fazer algo pra você ser alguma coisa. Então você tem que fazer uma faculdade, ou você tem que ir pra escola, tem que ter boas notas, tem que arrumar uma mulher ou um marido. Você tem que ter filhos. Você tem que ter uma profissão. Um bom emprego. Ou uma faculdade, um canudo. Aí você começa a ser alguma coisa. Então é um caminho inverso. Nós já nascemos sendo. Eu gosto muito do Oxo. O Oxo é um cara que me inspira muito, porque ele é muito direto nas colocações. E o livro do Ego, do Oxo, é tapa na cara do início ao fim. O que ele fala assim no livro? No livro ele fala sobre a busca do ser humano pelo ser. Só que fora do ser. Ele fala como o ego busca a complexidade e o quanto o simples não é interessante para o ser humano. O ser humano não gosta, não sente atração pelo simples. O que seria o simples? Você nasce, você te alimenta, você segue um caminho. Um caminho simples. As pessoas chamam hoje o simples de medíocre. E botam informações, instalam aplicativos dentro da tua mente para que você acredite que você tem que ter mais do que você precisa. Que para você tendo mais do que você precisa e quanto mais coisas difíceis você executar e mais coisas complexas você executar, mais títulos com nomes difíceis, polímata, você ter, mais você vai ser valioso para essa sociedade. Como que é tratado uma pessoa simples, simplista ou simplória? Uma pessoa que anda com roupa simples, que não tem muita ambição. Como que ela é tratada? Cara, em geral a gente vê ela como um... Talvez seja uma palavra muito forte, mas um fracassado. Uma pessoa que está perdida. Exatamente. Então a gente é condicionado a buscar fora algo, a construir algo. Só que esse algo, ele estoura-se a cabeça porque tu fica pensando... Tá, mas a gente começa a usar a comparação, a lei universal da comparação. Como é que eu sei que tu é baixo e eu sou alto? Partindo desse princípio de fenótipo, de aparência. Como que eu sei que tu é bonito e eu sou feio? Comparação. A gente começa a comparar as coisas, né? Então como que eu comparo uma pessoa fracassada a uma pessoa bem sucedida? O que é uma pessoa bem sucedida? É o cara que está bem vestido, dentro de um carrão de um milhão de reais, faturando tanto por mês, e de preferência fazendo pouco. Fazendo pouco ou quase nada. Então se eu não for seguir esse padrão, esse esterótipo, o jovem entende que se ele não seguir esse caminho, ele não vai ser bem sucedido. Então ele vai se afastando da essência dele, se afastando da originalidade dele, olhando para o cara que é bem sucedido e falando, eu tenho que ser aquilo. Eu tenho que ser aquilo. E aí ele vai correndo atrás daquilo. E por usar toda a sua energia, o seu foco, a sua determinação, a sua capacidade de criação, ele vai alcançar aquilo muitas vezes. Só que ele vai chegar naquele ponto e vai, como diz a professora Lucelena Galvão, ele vai se equivaler a um cachorro que corre atrás de um pneu de um carro para tentar morder. Quando o carro para, o cachorro olha para o pneu e ele não sabe nem o que fazer. Era um estímulo dele correr atrás do pneu do carro para morder. Correr atrás do carro. Ele quis, ele viu que outros cachorros corriam, ele começou a correr também. E quando o carro parava, ele olhava assim, não sabia o que fazer e virava as costas e ia embora. Ou mijava no pneu. E é isso que acontece com muitas pessoas. Isso aconteceu comigo. Como é que foi assim? Eu me identifico bastante com isso. De querer muito uma coisa, alcançar e ficar perdido depois. Pois é. Porque qual que é o propósito? A razão? Ontem eu vi um post, um vídeo do Elon Musk falando que ele tinha aberto mão das patentes dos carros elétricos porque ele está trabalhando para o planeta, ele não está trabalhando para o dinheiro. Ele fala na entrevista, olha, eu abri mão das patentes porque eu quero que mais pessoas tenham a possibilidade de criar carros elétricos e se elas conseguirem criar um carro melhor do que o Tesla e a minha empresa falir, mesmo assim eu vou ficar feliz porque vai estar contribuindo para a humanidade. Então, quando você tem essa visão de trabalhar para o todo com T maiúsculo e não para o CPF, para você, a tua frustração é mínima, a tua preocupação com recurso é mínima, o teu medo reduz, a tua originalidade sai para fora, porque tu só vai trabalhar com o todo com o que tu tem. E o que tu tem não é o dinheiro que tu tem, os recursos que tu tem, o status que tu tem. É com o que tu tem aqui, o autoconhecimento. E o autoconhecimento não é o quanto você sabe quem você é. O autoconhecimento verdadeiro é eu sei quem eu não sou, eu sei o que eu não sou. Então, quando você começa a perceber o que você não é, eu não sou o meu corpo, eu não sou o meu nome, eu não sou o meu sobrenome, eu não sou as minhas roupas, meu carro, minha casa, minha carreira. O que sobra? O simples, que é o que ninguém quer, que é o que é desinteressante, que é o ser. O ser não precisa de um caminho ou uma dica para ser. A vida acontece sem permissão. A vida acontece sem permissão, a vida não pede permissão para acontecer.